Que me perdoem se eu insisto neste tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Mas não faz mal, é tão normal ter desamor É tão cafona, sofredor que eu já nem sei Se é meninice ou cafonice o meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Que me perdoem se eu insisto neste tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim, 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 abusou